Ele libertou com seus milagres, pessoas cegas, doentes e aleijadas. Ele nos liberte também dos nossos pecados, dando-nos vitória e vida eterna por sua morte na cruz e sua mensurreição. O Senhor é o meu libertador, o Senhor é o seu consumador, meu amigo, que eu venci a amor, que lidera alegria honra a dor. Vida, vencida querido, que lidera a vida por amor. Vida, vencida querido, que enxalga a dor. Vida, vencida querido, que lidera alegria honra a dor. Vida, vencida querido, que enxalga a dor. Vida, vencida querido, que lidera alegria honra a dor. Vida, vencida querido, que lidera alegria honra a dor. Vida, vencida querido, que lidera alegria honra a dor. Vida, vencida querido, que lidera alegria honra a dor. Cantemos o Natal Vamos receber a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas E então, poderemos cantar juntos Glória, glória, glória a Deus Glória, glória, glória a Deus Rei é o reino, rei, Senhor Rei é o reino, rei, Senhor O Natal de Cristo Sobre o reino, glória a Deus O Natal dos ovos Rei é o reino, Senhor Natal de alegria Sobre o reino, glória a Deus Natal de harmonia Glória, glória, glória a Deus Glória, glória a Deus Glória, glória a Deus O Natal de Cristo Sobre o reino, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL